Hoje, nós vamos conversar sobre a crise imobiliária de 2008, passando pelos motivos e contextos que levaram à crise, que por si só já é uma história interessante, mas também tentando tirar lições do passado para sermos investidores mais completos e estarmos sempre atentos aos potenciais riscos econômicos. Então vamos voltar lá atrás, até um pouco antes de 2008, para entender todo o contexto macroeconômico vivido e que levou a essa crise. É bom lembrar que, poucos anos antes, o mercado americano tinha vivido a bolha das techs, a bolha dos anos 2000, onde, claro, como todas as bolhas, até as boas empresas caem e caem muito, mas nessa em específico, muitas das empresas simplesmente faliram. Então os investidores tinham fresco na memória como é difícil recuperar qualquer dinheiro uma vez que a sua empresa quebra de vez. Então, apesar da popularidade das ações e dos títulos públicos, havia um certo receio com as empresas mais arriscadas, e os juros americanos não vinham pagando muito. E daqui a gente já consegue tirar nossa primeira lição, né? A importância da diversificação e a exposição a diferentes classes de ativos se torna mais evidente sob a luz do entendimento que o momento de crise que vai afetar largamente uma classe de ativos como as ações pode se dar em um momento temporal muito diferente da crise que vai se dar em uma outra classe de ativos, nesse caso aqui, os imóveis. Ao passo que, na verdade, as ações em si acabam sendo muito sensíveis e com o estourar da bolha, elas foram muito afetadas também. Então as ações, ao mesmo tempo que têm um potencial de retorno ao acionista mais interessante, principalmente no longo prazo, traz também esse risco maior, até por ter essa sensibilidade enorme à crise em qualquer um dos setores. Está gostando do vídeo? Não esquece de dar aquele like, se inscrever no canal, deixar um comentário aqui embaixo desse novo formato que eu estou trazendo, e se gostar muito, já sabe, né? Lá no Apoia-se você pode fazer a sua doação para contribuir com a nossa produção gratuita de conteúdo aqui para vocês e também é por lá que você assina o nosso site de Valuation. Todos os links estão na descrição. A gente sabe que as consequências de uma bolha podem seguir sendo sentidas por anos, mas mesmo com o estourar da bolha das tex, o preço médio de venda de casas nos Estados Unidos seguiu crescendo. A gente vê aqui os anos 2000, que foi onde a gente teve, a bolha das tex e as casas continuaram ficando mais caras. 2001, a gente já viu um pequeno disparo. 2002, corrija um pouco, mas volta a subir, fecha o ano em alta. 2003, dispara absurdamente. 2004, 2005 e 2006, continua subindo até 2007, mesmo que em um grau um pouquinho menor. Então combina a situação de juros não tão atrativos, com investidores ainda receosos com as ações americanas e esse cenário, onde os imóveis estão tendo uma performance muito incrível, mostrando resiliência até a essa crise enorme que foi a crise dos anos 2000. O próprio juro baixo também é algo que contribui para tornar a decisão do financiamento de uma casa mais atrativo. Na bolha das tex, nos anos 2000, a gente estava com uma taxa de juros lá, aqui nos 6,5. Nos anos seguintes caiu muito, os juros caíram bastante, então ficou bem mais atrativo o financiamento. E mesmo quando subiu aqui de 2004 até 2006, não alcançou patamares tão altos. Então eram juros que ainda davam margens a empréstimos. E nisso a euforia com o preço das casas foi se espalhando. Já permeava a pessoa comum, mesmo aquela que não é estudiosa de investimentos. E a gente começa a chegar num momento onde havia uma cultura de que o mercado imobiliário americano é infalível, poderia continuar subindo para sempre. Isso da parte das pessoas que compravam as casas, mas essa cultura se estendia também para o entendimento que ativos baseados em financiamentos americanos, então para dar um paralelo, para ficar mais claro de entender, imagina se a gente tivesse um FID CRI, só que em vez dos devedores do CRI serem grandes empresas, são milhares e milhares de financiamentos de casas das pessoas, com, obviamente, as casas como garantia. Então essa fama de resiliência, de segurança, não se estendia apenas para o mercado de casas em si, mas começou a se estender também para esses veículos de investimento que agregavam esses diversos financiamentos de vários e vários americanos. E daqui a gente já tira o nosso segundo ensinamento. Nenhum mercado de renda variável é infalível, nenhum ativo vai subir para sempre. Não importa o tamanho da euforia dos participantes do mercado, não existe um ativo que vá sempre subir. Não caia nas narrativas de invencibilidade ou de ausência de risco de um investimento. Isso nunca será real. E quem te afirmar que um investimento não tem risco, está mentindo para você. As pessoas físicas, acreditando nisso, se sentiam confiantes para financiar seus imóveis. E até a estratégia de comprar um imóvel financiado, já contando com a sua valorização, para que daqui a alguns anos a pessoa possa fazer um refinanciamento, que é colocar esse imóvel como garantia para um outro banco e receber esse dinheiro, pegar esse dinheiro, quitar a sua dívida antiga e sobrar um pouquinho. E isso só é possível se de fato o valor de mercado do seu imóvel estiver bem mais alto do que quando você fez o seu primeiro financiamento. Mas com as pessoas cada vez acreditando mais que essa festa ia durar para sempre, que vinha a continuar subindo, começava a ficar interessante fazer esse tipo de movimento. No fundo, no fundo não era interessante, mas o sentimento das pessoas era que ficava interessante. Isso que eu falei no lado das pessoas físicas. No lado dos bancos, que também compartilhavam um pouco dessa ilusão de que o mercado talvez nunca mais caísse, começaram a diminuir mais e mais os requisitos para os financiamentos imobiliários. Então eles foram dando empréstimos com menos e menos segurança, para mais e mais pessoas. Chegou um ponto que, às vezes, uma pessoa tinha vários e vários financiamentos em várias instituições diferentes. Teve instituição financeira fazendo empréstimo sem sequer fazer uma análise de crédito. E tinha o terceiro pilar, que eram os investidores, que também estavam nessa euforia e também queriam aproveitar o mercado imobiliário. Então, os bancos, além de poder originar mais e mais financiamentos duvidosos, ainda tinham a oportunidade de criar veículos de investimentos que agregassem milhares e milhares desses financiamentos pessoais para vender para os investidores que queriam participar da festa. Isso permitia não só que o banco se livrasse do risco dos seus empréstimos, especialmente aqueles empréstimos ruins que eles faziam, e, ao vender para o investidor, recebem seu dinheiro de volta e podem continuar o ciclo de empréstimo. Pessoas eufóricas comprando casas com financiamentos que não podem pagar, bancos fazendo empréstimos para pessoas sem crédito e securitizando esses financiamentos do que eles chamavam de Mortgage-Backed Securities, basicamente um veículo de investimento cujo lastro são esses financiamentos de milhares de pessoas que têm que pagar ali a sua mensalidade, então a pessoa vai recebendo ali e tinha uma taxa mais atraente do que a pessoa conseguiria no Tesouro. Mas, apesar de pagar mais, era vendido como se fosse super estável, super seguro, tanto pelo setor, que é muito resiliente, quanto pela pulverização desses Mortgage-Backed Securities, que têm vários e vários milhares de empréstimos de diferentes indivíduos. E aqui a gente já tem a nossa terceira lição. Pulverização, por si só, não garante segurança. É necessário ter uma diversificação em ativos de qualidade. Você pode dividir seu portfólio em quantos ativos você quiser, mas se a maioria for em ativos ruins, a diversificação não vai te proteger de nada. Diversificação não substitui uma boa seleção de ativos. Mas até aí já entendemos como é que os bancos, as pessoas físicas e os investidores estavam querendo entrar nessa festa. As seguradoras queriam brincar também. Eles começaram a vender os Credit Default Swaps. Basicamente um seguro que vai pagar ao segurado caso o financiamento do segurado deixasse de pagar aquela mensalidade. Mas, com toda a euforia, algumas seguradoras chegaram a vender esses Credit Default Swaps, não apenas para quem detinha o investimento, mas para qualquer especulador que quisesse apostar na direção do movimento daqueles títulos. Em pouco tempo, o valor de crédito segurado saltou de 900 bilhões de dólares para 62 trilhões de dólares. Muito além do que as seguradoras teriam liquidez para arcar caso o mercado colapsasse. Mas a euforia não passava. Os bancos tinham todos os incentivos para continuar fazendo esses financiamentos mais e mais arriscados e vendendo risco para os outros. Começaram a criar até outros derivativos, outros títulos. Criaram agora o CDO, Collateralized Debt Obligation, com uma função similar aos Credit Default Swaps, só que permitindo uma alavancagem ainda maior para quem quisesse operar ali. O marketing predatório foi saindo do controle. Os bancos começaram a botar empréstimos cuja mensalidade inicial era baixinha para iludir a pessoa. A pessoa muitas vezes não sabia que aquela taxa ia crescer daqui a um, dois anos e quando crescesse estaria fora do patamar que ela consegue arcar. Então vários empréstimos já foram feitos sem condição de serem concluídos. Tudo pautado aí nesse excesso de ganância, essa loucura por dinheiro. E a gente foi tendo um mercado cada vez mais interligado e cada vez mais arriscado. Mas por mais arriscados que eles fossem, eram anunciados como ativos de baixíssimo risco. Então o tempo ia passando, o risco ia subindo, mas as empresas ainda tinham o argumento da estabilidade do mercado imobiliário historicamente. O que era até verdade quando se tinha uma análise de crédito rígida antes de aprovar o financiamento para alguém. Em 2007, a gente já tinha os subprimes, que na tradução direta seriam os financiamentos abaixo do nível prime, mas que na verdade isso era um apelido para os financiamentos totalmente quebrados, que quase não teriam como dar certo. E inclusive, muita gente chama essa crise de 2008 como a crise do subprime. Chegou num ponto em que até as empresas de análise de risco de investimentos que deveriam agir em prol do investidor mentiam nas suas análises de risco desses produtos financeiros, aumentando a ilusão de segurança desses investimentos quando eles diziam lá que é um investimento de classe AAA. Para a gente ter uma ideia, perto de 75% desses CDOs eram analisados como possuindo uma alta segurança. Mas, ao fim da crise, 70% desses acabaram ruindo. Ou seja, também uma grande falta de regulação interna, tanto que depois de 2010 eles criam mais algumas leis, mais algumas exigências para tornar o mercado mais seguro, porque era muito mal regulado. E como os próprios bancos que contratavam as casas de análise chegou num ponto em que, se uma casa de análise fosse dar o rating correto da análise dela, o banco ia só deixar de contratar os serviços delas e ir para uma outra que estivesse disposta a mentir por ele. Então isso foi se espalhando uma grande sujeira, principalmente quando a gente pensa que a maioria desses CDS e CDOs eram baseados inteiramente nesses financiamentos que, em sua maioria, já eram podres e com alta chance de inadimplência. Estava tudo no lugar perfeito para uma bolha e tinha muita gente comprada na tese. Quando, em 2008, o mercado começa a ver o preço das casas sendo vendidas caindo, conforme as pessoas não podiam mais pagar suas parcelas de financiamentos, especialmente aqueles que eram mais predatórios, e a opção de um refinanciamento para levantar um dinheiro não era mais possível, porque agora, com os preços caindo, o dinheiro que você vai conseguir levantar, colocando o seu ativo como seguro, é bem menor. Já não seria o suficiente nem para quitar o seu primeiro financiamento. Muita gente foi perdendo dinheiro, muitos dos bancos que eram os originadores desses empréstimos faliram. Vários bancos menores, mas até o Lehman Brothers, que protagonizou a maior quebra até então de um banco americano. O governo teve que injetar muito dinheiro para proteger o sistema, acudir algumas empresas, alguns bancos tiveram que ser incorporados, outros foram vendidos forçadamente, o mercado de crédito secou, então as empresas que dependiam de financiamento para continuar essas operações foram muito prejudicadas, os países mais ligados aos Estados Unidos foram muito afetados, até porque a gente tem que lembrar que o mercado americano é o maior, então tem investidor do mundo todo ali. Somente nos últimos quatro meses de 2008 foram perdidos dois milhões de empregos americanos. E como isso se espalhou por tudo, pegou também as ações porque as pessoas precisavam correr do risco e aí fugindo das ações a gente viu o S&P 500 ficar em queda por quase dois anos e chegar a uma queda máxima aqui de 57,25% e só se recuperar aqui para 2013, cinco anos depois, até uma recuperação rápida considerando outras bolhas na história. E aí, gostou dessa história toda? Já conhecia, já sabia como tinha funcionado a crise de 2008? Não esquece de deixar um comentário, deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado por assistir até o final, bons investimentos e até a próxima!